Eu acho que o profissionalismo e o lugar que a gente deve pensar sempre, né? Ele começa nessa organização, velho. Então, se você consegue, e eu acho que isso é totalmente plausível e muito fácil de alcançar. Eu sou o André. Vai lá, manda ver o André. Você hoje vai fazer essa apresentação. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Lab. Prática na Prática. André, Jean, Lipe Carvalho. Tem que dar os recados antes. Já tem que falar para curtir o vídeo, se inscrever no canal antes, porque a galera não fica... Seguindo a cartilha do youtuber, né? Isso, isso. Porque às vezes o pessoal não fica até o final do vídeo que você fala. Assunto de hoje. Deveriam ficar, inclusive. Assunto de hoje é um dos mais legais, polêmicos, importantes. Cara, eu estou achando que todo assunto que a gente fala são os mais legais para você, velho. Você abriu o vídeo do que você vai falar. Hoje é Kleber, né? Pessoal, hoje é aquele episódio imperdível. Não, mas hoje é legal. Hoje a gente está falando de passagem de som. Depois do intervalo. O que é passagem de som? Como se faz? É, eu acho que na verdade o que a gente estava falando aqui é porque a gente sempre... A gente está o tempo inteiro conversando para ver o que é que a gente pode falar da melhor forma que a gente pode falar, né? E muitas vezes a gente esbarra com assuntos que são... Muitas vezes a gente perde o papo de antes era mais legal do que quando a gente grava. A gente já fez a conversa muito mais legal do que a gravação. Mas enfim, muitas vezes a gente cai num lugar que vários desses termos e várias dessas logísticas e tudo mais são muito corriqueiras para a gente porque a gente está constantemente trabalhando com isso há anos. Só que ao mesmo tempo muita gente às vezes nem sabe o que é, né? E é engraçado porque existe de fato essa... Eu ia dizer demanda, mas nem demanda é dúvida mesmo, né? Muita gente me pergunta por curiosidade o que é uma passagem de som? Por que você postou um vídeo falando que está passando som? Passando som o quê? O que é isso, né? Você toca todo dia sem ficar passando som, né? É, exato. Pra quê? Então assim, eu acho que primeiro de tudo, né? Pra tirar um pouco da fumaça que tem na frente da parada eu acho que sendo muito prático Didático E didático Assim, a gente está falando do momento que você precisa fazer um teste do que está acontecendo no palco de tudo que está microfonado no palco pra chegar pra quem vai escutar ali, né? Pra chegar isso no PA pra quem vai ir nesse show, nesse evento E é tão legal isso porque isso tem conexão com o assunto do último episódio que é sobre camadas, né? Sim Então a gente pode falar Você falou Basicamente é Tá tudo funcionando Puxou, né? Puxou rolar E o que que está tudo funcionando? A gente está falando de som de luz de energia de acesso Muita coisa, né? De segurança Sim Várias camadas aí No caso No caso especificamente da passagem de som que tipo assim eu falei como se estivesse tá tudo pronto no palco tá tudo soando tá tudo acontecendo e você precisa mandar aquilo pra frente pra sair no PA pras pessoas escutarem Mas também essencialmente também isso tem que acontecer no palco pra quem está tocando se escutar, né? E isso é uma outra dúvida que eu acho que vem junto com a passagem de som que é o que que é que a gente escuta, né? O que que cada um escuta? Muita gente usa In-Ear e muita gente escuta e fala Não, mas o que que é In-Ear? In-Ear é aquele headphone que você usa dentro do ouvido dentro do ouvido só que existe o In-Ear que é molde que ele é moldado pro seu ouvido então ele isola bastante muito mais do que que tem no ambiente e você escuta literalmente o que que tá sendo mandado ali pra dentro do seu ouvido bem dentro do seu ouvido inclusive e existe também o que não é de molde que eu não tô falando de bom ou ruim ou de preferência nada disso só tô meio que tentando falar do que que é que são as coisas só uma coisa que eu achei legal falar você falou de PA e monitor acho que é legal falar o que que é PA e o que é monitor em 10 segundos o que que é PA e o que é monitor então PA é o que vai pra frente é o que a galera são as caixas é o que o público tá escutando e é engraçado você falar as caixas porque as vezes as pessoas nem sabem onde que é que estão essas caixas e também não é esse nenhum ponto você tá ali você tá escutando o show você tá escutando ele pelo PA isso quando a gente chama de PA e normalmente tem um técnico que fica do lado público escutando escutando isso e fazendo essa mixagem desse som ali na plateia e o monitor é a monitoração de fato de palco que é o que chega pra banda porque a banda precisa se escutar pra poder tocar aquilo ali em vários casos isso a gente tá falando de shows com uma estrutura grande em vários casos o mesmo cara que tá fazendo monitor tá fazendo PA porque existe uma fonte só de uma mesa só sim técnico só isso independe de onde você está a gente tá falando de uma pessoa que tá lá controlando o som lembrando que de certa forma a gente tem níveis do tamanho dessa estrutura mas a gente tá falando das mesmas coisas precisa de um som que é o som que a galera escuta aqui pra poder executar aquilo e existe o som que a galera que tá na audiência escutando aquilo ali então independentemente do tamanho disso aí você precisa dessas duas coisas numa estrutura muito grande você tem mais de uma pessoa às vezes você tem eu já vi shows enormes do cara ter o cara que faz o PA o assistente dele tem cantor que tem um técnico de monitor pra ele e o resto da banda tem outro o Adalivine tem um técnico de monitor pra ele e tem o outro que fica pra banda não ia citar nomes não mas tudo bem e o tio agora eu acho que a gente podia falar de tem os desdobramentos e tem o que você falou os tamanhos e tem as necessidades eu acho também o tanto que você precisa ou o tanto que você precisa mas não tem que era o caso de seus no festival essas coisas do dia às vezes você vai numa casa que já tem um som já tem um ambiente mais controlado o cara fala assim não vamos usar o técnico daqui porque ele já sabe como é que funciona o som você vai lá passa rapidinho e funciona mas eu acho que reforçar também a importância desse momento da passagem de som porque se tiver qualquer coisa pra dar errado que normalmente no show imprevisto acontece na passagem de som uma passagem de som bem feita você consegue já entender o que você tem que resolver na hora do show isso tudo influencia também o tempo que você tem se você tem meia hora pra passar o som e montar a sua dinâmica é outra se você tem duas quatro, seis horas a sua dinâmica é outra e passagem de som às vezes você pode ensaiar na passagem de som às vezes muitas vezes não na passagem de som é realmente uma coisa não deveria o melhor de tudo é você ter o ensaio ser separado disso cada missão ser uma missão eu acho que esse é o ideal você passa o som se você está indo lá pra passar o som você vai passar o som depois você tem um DVD aí você ensaia o DVD depois cada coisa é uma coisa esse é o ideal é óbvio que a gente tem que estar lidando com adversidades a gente não sabe o que pode ter ou às vezes igual sei lá já aconteceu você vai chegar num show e aí é uma música que tem que estar no repertório que a banda não passa muito tempo ou uma música que teve que fazer porque vai ter uma participação e agora na prática assim pra você como é que é o seu dia a dia com a Pete numa passagem de som um dia de passagem de som né a gente a gente tem normalmente legal a gente tocou no mesmo festival semana passada sim então acho que é legal fala no Rock the Mountain em Itaipava fala como foi esse seu dia nessa passagem que eu falo como que foi a minha que era o mesmo festival percepção diferente esse festival tem um lance uma peculiaridade que é ele acontece em dois fins de semana né então ele acontece são os mesmos shows num fim de semana que depois repete a mesma coisa mesmo line up mesmo tudo no primeiro a gente não passou som tava tudo pronto porém a gente tem uma coisa aí é de estrutura né de tamanho de estrutura que a gente são os equipamentos são nossos né então a mesa e a cena da mesa já é sempre a mesma porque a gente tá viajando microfone vocês levam também de batera todo microfone equipamento então vocês usam praticamente só o PA isso da casa e energia isso então isso facilita muito porque as coisas já estão endereçadas por mais que você chegue num lugar e tem um ambiente tem tudo muda um pouco né velho mas a maior parte o grosso já tá tudo ali então é um ajuste e vou te falar que normalmente esse show especificamente por exemplo eu não pedi nada não aumentei nada não pedi nada na minha mix mas você fala no primeiro final de semana no primeiro final de semana que a gente não passou som eu sentei na bateria pra tocar na hora do show e já tava tudo pronto no som do jeito que tinha que chegar igual chegou pra mim no outro show confortável tudo certo já no segundo a gente passou som até porque tinha transmissão então como tem transmissão aí você tem que passar o som pro cara da transmissão o cara da TV fazer o som que vai pra TV então pra ele é importante ter a banda tocando e a gente fez e assim nesse caso e na maioria das vezes a gente passa usando as mesmas músicas normalmente a gente toca duas ou três músicas toca as músicas inteiras a gente toca as músicas inteiras não precisa mas a gente toca tem música por exemplo que ela usa outra guitarra e aí o show não tem então a gente isso é montado de acordo com o que você é com a necessidade a artística do show é porque tipo assim sonora mais né do que você precisa de ter sons diferentes e de ter certeza que aquilo tá acontecendo então por exemplo a primeira música do show a pitch entra tocando guitarra então a gente precisa passar essa música um porque a introdução do show então é bom passar aquilo ali pra ver se tá tudo certo se tá tudo chegando e a guitarra dela pra ver se tá num nível se tá tudo legal beleza outras músicas por exemplo a gente passa muito sete vidas e é engraçado porque várias vezes eu posso trechos se eu tocar nessa mesma música e ela fala nossa vocês gostam muito dessa música e tal e a gente usa ela muito pra passar o som porque ela tem muita coisa dos elementos que acontecem então é quase como se fosse assim uma música ótima com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que você precisa pra passar o som tanto de monitor igual eu falei quanto pro PA pra galera e quando é um dia que tem passagem de som assim você tem essa como é tudo seu vocês fazem um line check como é que é esse processo a banda não a equipe a equipe chega lá monta faz esse line check tá tudo acontecendo então lembra que assim né até pra ficar bem claro pra quem não sabe como que isso funciona existe a passagem de som que é tocando a banda tá ali tocando e fazendo aquela passagem de som você tá tocando a música de fato mas antes disso tem o line check que é tipo você ter certeza checar a linha literalmente que significa o cabo tá funcionando cada cabo cada microfone cada canal tá chegando nos lugares que tem que chegar então vou dar um exemplo a minha caixa tem um microfone em cima que tá pegando a pele de cima e tem um microfone embaixo que tá pegando a pele de resposta com a esteira todos os dois microfones precisam chegar na mesa de monitor de som pra voltar pra gente na nossa orelha né quem tá no palco e também precisa chegar lá no PA então são todo esse caminho de cabos e conexões e tal isso tem que a gente tem que ter certeza que isso tá acontecendo e chegando e é legal que na estrada na vida você vai também aprendendo a eliminar problemas né sim então você vai às vezes tem um som que tá ruído não isso é cabo isso é direct box é isso é microfone você vai rapidamente eliminando os problemas lá que existem e aí mais uma vez né a estrutura dependendo do tamanho da estrutura você tem isso acontecendo de formas diferentes então por exemplo como a Pitch é uma uma artista já enorme consagrada no Brasil e ela tem uma equipe enorme isso eu não passo por esse por esse momento eu não preciso inclusive acredito que como vocês levam tudo é vida boa a manutenção de vocês de equipamento ela é semanal diária né então assim quando você vai pra show o cara já sabe se alguma coisa de vocês não é o meu caso no meu caso eu tenho que sempre contar com a equipe de som local né e normalmente a manutenção não é legal então a passagem de som atrasa porque o cabo tá ruim os caras não estão prontos não estão prontos marcam o horário é mas vamos lá não então e aí eu acho que é importante assim e eu dizendo isso vindo desse lugar agora né isso não quer dizer né porque o André fez a piadinha engraçadinha vida boa vida boa né mas assim mas falando sério é que assim né a construção disso o que que acontece isso que o Lip tá falando eu sei exatamente o que que é então se eu se eu sento ali e eu escutei um ruído eu sei na maioria das vezes eu tô muito consciente porque eu já passei por isso inúmeras vezes então assim eu sei a diferença de um ruído pra outro de onde que é que pode estar isso aí só que como você como já tem a estrutura eu não a gente chega já pra passar o som e justamente porque você tá já com isso já otimizado e todas as outras coisas que vem junto com isso né que é o fato que eu falei antes é de você já ter o equipamento você tá usando sempre aquele mesmo equipamento então tudo é muito na mão muito mais fácil vou pegar uma coisa que você falou em outro episódio que é sobre acesso e que você não precisa gastar uma puta de uma grana pra ter as suas coisas e otimizar o seu trabalho né assim eu faço parte de um trabalho chama Clara e Sofia que é uma banda que a gente começa já fizemos vários festivais inclusive o que o Jean tocou com a PIT semana passada a gente abriu o show do Coldplay mas é uma banda pequena né porém a gente tenta otimizar tudo né eu tenho o meu direct box porque eu consigo entender em casa se ele tá funcionando ou não XLR tudo a gente tenta entender como otimizar esse problema que é da equipe de som local como que pode otimizar né então tudo a gente tenta realmente otimizar esse processo de line check de passagem e mesmo assim dá problema sim você tá sempre correndo esse risco de ter uma diversidade e como é pra você André? pra mim diferente você não passa som não eu não passo som só supervisiono né não lá no Jota é a banda geralmente não passa né e é legal lá que eu acho que é bem legal assim que a equipe todos tocam o show inteiro então já aconteceu de tipo alguém passar mal no dia da banda e o hold toca tudo cara guitarrista o tecladista o baixista o batera eles se precisaram eles fazem o show inteiro agora isso é bem massa e as vezes acontece da equipe tá passando o som e a banda está lá embaixo escutando ouvindo o som do piado pra tirar não é uma coisa tão comum e tão fácil de se ter porque você tem que ter tem pegada tem outras coisas ali as vezes por exemplo vou te dar um exemplo do que aconteceu agora a gente estava refazendo o conteúdo do telão pra um show específico então a banda estava na plateia assistindo o show e a equipe tocando então é muito massa em tempo real enquanto eles tocavam pra ver os efeitos no telão estavam dando certo estavam tudo cincadinho estava tudo bom o Paulinho gosta muito de ouvir o som dele porque o Paulinho tem uns triggers tem aquelas coisinhas de variação de som de caixa de bomba ele sempre desce dá pra ver como é que está uma coisa que a gente estava conversando aqui que era sobre processos de passagem o que vem primeiro eu acho que só pra dividir um pouco o assunto o que eu acho que é interessante é que a gente partiu de um lugar que a gente está meio que desmistificando e também de certa forma dando um pouco do que na verdade é significado as pessoas pra muita gente que não sabe o que é isso muita gente que não sabe o que é passar só eu acho que quando a gente entra nessa outra esfera que você está trazendo aí agora já é um pouco mais de tipo o que a gente pode falar que possa ajudar a otimizar isso na prática pra quem faz isso pra quem está nessa parada pra quem trabalha com isso você falou um ponto muito legal sobre liderança na passagem eu acho que é fundamental o que isso quer dizer eu acho que ter alguém eu acho que primeiro de tudo vamos tentar colocar isso numa ordem que faça sentido também pra quem estiver assistindo e trabalhar com isso poder também usufruir da dica de fato mas é muito fundamental ter esse entendimento então assim primeiro começa no eu vou chamar de pesquisa por falta de palavras mas é tipo você ter interesse no que que é que está acontecendo ali no que que é que você precisa porque isso aí vai te ajudar porque não tem como você ser líder sem entender como que é que essa parada está acontecendo e quando eu digo liderança não é liderança no sentido que o chefe e subalterno nesse sentido de organização é de organização é de ter alguém que está por conta de ligar esses pontos então igual você deu aquele exemplo chegou ali a gente tem algumas logísticas que ao longo da vida a coisa foi meio que se assentando num lugar porque ela tinha um sentido ali pra alguém funcionou muito bem todo mundo continuou seguindo aquilo ali eu falei sobre que na história a gente nasceu aprendendo que passagem de som deveria ser batera baixo guitarra teclado igual gravação gravação é muito isso já é bom quando você sabe que tem isso porque tem lá no início da banda você está tocando você está passando som da batera o guitarrista está lá tocando isso é outro ponto cara pera aí um de cada vez bumbo primeiro esse é o lugar que eu estou falando ou batera desesperado já quer tocar tudo uma vez calma bumbo vamos lá mas por que você fica apertando o bumbo e não faz você fica batendo o bumbo e não faz a menor diferença fica batendo meia hora porque o técnico está lá timbrando ter essa figura central de organização porque passar as vezes você tem 30 minutos preciosos cada minuto conta quando você tem 5 horas tudo bem mas quando você tem 30 minutos 20 minutos para fazer tudo rolar todo minuto conta todo mundo importante então é isso cada um no seu quadrado cada um fazendo o seu e tem essa figura de organização e aí assim eu estou tentando falar no nível máximo de otimização da parada então assim como que a gente na verdade vai esbarrar com várias outras coisas que é profissionalismo que vai desde chegar na hora que a gente estava falando isso a gente que já fez muitos shows de estádio ou show muito grande existe um tempo que você demora para chegar do camarim ou de um lugar que você está no estádio até o palco o acesso ao parque eu vou te dar um exemplo que a gente fez que o André trabalhou com a gente como tour manager que a gente fez na turma do Coldplay e me ensinou uma coisa que foi sensacional que parece que é bobo mas é justamente isso aí cara chega no estádio faz um vídeo para entender qual é o trajeto que você tem que fazer para você não se perder e quanto tempo você tem que saber quanto tempo que é do seu camarim até o estádio e o acesso da rua até lá porque se está marcado para duas horas eu chego duas horas você já perdeu meia hora até você achar qual que é o portão credenciar pegar o negócio fazer o caminho para o camarim então isso em uma banda que está começando pode ser qualquer um da banda quem é o mais organizado para fazer mas depois tem bandas que começam a crescer o próprio técnico tem um pouco dessa função do produtor é aquele negócio seja quem for é uma pessoa eu acho que é importante ter uma pessoa que esteja por conta de fazer aquilo ali que é o que eu estou chamando de líder que tem essa liderança no sentido de organização mais uma vez então você está ali no palco a bateria o cara está acabando de montar uma coisa ali o baixista está pronto passa o som do baixo por exemplo esse é um exemplo poderia ser qualquer coisa então não precisa necessariamente ter uma regra específica de não a gente precisa esperar a bateria ficar pronta para passar a bateria talvez funcionaria melhor em termos estruturais talvez sim mas dependendo de como aquilo ali está acontecendo não necessariamente vou falar desse mesmo festival que a gente fez eu não poderia passar o som com o pé aberto só com o fone de ouvido eu tinha 40 minutos para montar tudo fazer um line check tocar então foi muito curioso porque tocando batera e nada ligado só batera e a banda passou o show inteiro como a gente não usa o amplificador no palco a banda foi passando o som com o fone de ouvido então o monitor foi tranquilo só que o cara do PA passou um aperto porque ele teve que imaginar como que isso soaria porque ele não poderia abrir o PA até na hora do show então são situações mas eu acho que pegando uma forma prática qual que é uma dica prática independente do tamanho de uma gig que você está sabe o que você falaria uma boa dica para a passagem de som eu acho que começa nesse lugar da organização de você saber para que você está fazendo isso você está indo para a passagem de som não é para passar música não é para ensaiar não é para mostrar para os caras que você também sabe tocar não é para nada disso eu acho que antes eu acho que antes disso ainda tem um toque mais a parte de produção talvez que é você você visualizar que eu acho que entro mais nessa minha área assim que eu fico viajando que é mais você visualizar o que vai ser o seu show no dia o que vai ser o seu dia então por exemplo se você vai fazer um show seu que você tem lá as suas duas horas beleza você pode ir com mais tempo mais tranquilo faço as coisas e tal beleza mas você vai para um festival você vai para um show às vezes pequeno de bandas locais que tem várias bandas e tal você já tem que pensar em umas coisas pô então já deixa eu mandar as minhas coisas para empresas de som deixa eu mandar meu mapa de palco deixa eu mandar meu input list meu rider para o pessoal já tentar mais ou menos visualizar antes como é que vai ser a minha montagem do meu palco ali para já deixar as coisas ali um direct uma tomada mais ou menos ou se é retorno de chão botar meus retornos que eu preciso dois para cá dois para lá beleza e aí eu movimentar a minha equipe a minha banda para que eles cheguem no horário para que eles cheguem meia hora antes se é muito pouco tempo eu vou levar dois rodas vou levar aqueles amigos que eu estou falando assim estou pegando uma banda às vezes muito iniciante mesmo que vai tocar naquele festival com um monte de banda vou levar meus dois amigos ali que querem aprender que aí já é um outro papo que já é um início a porta de entrada para muita gente vou levar uns amigos para me ajudar às vezes a carregar bateria montar um pedestal montar a batera ajudar o cara na guitarra enfim já ter essa essa preparação mesmo para que você chegue lá e otimize esse tempo porque a realidade mesmo da maioria da galera é essa é tipo você vai tocar num festival com um monte de banda que vai chegar vai ser uma zona vai estar atrasado você vai ter pouco tempo então tipo assim pô deixa eu levar mais gente na minha equipe deixa eu levar meu técnico de som que às vezes vai otimizar o negócio enfim ter esse cuidado pré eu tenho um comentário sobre isso porque eu acho que assim que inclusive a gente estava partindo do pressuposto de que está tudo pronto que a gente já está chegando na banda já tem as tomadas no lugar você já sabe e isso que o André está falando que eu acho que é muito importante que é um outro assunto que eu acho que eventualmente a gente pode encostar nele ali é a pré-produção daquilo ali antes que informação que você manda da sua banda que é o mapa de palco o input list que é o que vai ter de quantos canais que você vai precisar que aí vai entrar em outras esferas mas assim é muito importante desde já independentemente eu acho que pensando até nesse lugar da confusão do mundo de banda eu acho que o profissionalismo e o lugar que a gente deve pensar sempre ele começa nessa organização então se você se você consegue e eu acho que isso é totalmente plausível e muito fácil de alcançar isso não tem nenhuma conta difícil que você tem que fazer para botar um time o negócio essa otimização que a gente está falando justamente começa numa conversa muito certa de que todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer independentemente do tamanho então se eu estou indo tocar num boteco e eu tenho isso a equipe sabe o que fazer sabe como chegar sabe onde que estão as coisas se isso está acontecendo a gente já está cortando mais da metade dos problemas e você tem você tem um pouco de credibilidade para poder cobrar depois eu vou dar um exemplo toquei semana passada num pubzinho aqui em BH pequeno só a gente passava som e tal então já meio que botando em prática tudo que eu farei o cara falou assim não o cara da casa vocês podem chegar lá a passagem é de 8 às 9 por que? já está tudo montado a bateria já está microfonada já é o som que a casa o técnico já faz todo dia beleza aí eu falei assim cara mas olha só são dois cantoras a gente tem a gente tem a gente tem sampler a gente tem coisa pede para o cara chegar lá às 7 e meia porque aí a gente chega com mais tempo e tal aí passei para todo mundo o que tinha de amplificador isso aqui beleza chegamos lá às 7 e meia todo mundo o técnico da casa chegou às 8 deu 9 horas os caras da casa o gerente falou cara eu preciso abrir a casa aí a gente falou cara espera porque a gente marcou 7 e meia o seu técnico da casa atrasou meia hora então a gente ainda não passou nenhuma música ainda porque aí também deu pau no computador aquelas coisas aí deu 9 horas a gente nem começado a passar direito ainda aí a gente estendeu a passagem a gente abriu a casa 9 e 20 mas por isso eu falei cara se tiver chegado 7 e meia talvez a gente já teria começado meia hora antes teria acabado na hora então você tem essa 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 sim você ganha esse ganho de poder cobrar depois cara eu marquei 7 e meia com o seu técnico ele atrasou você vai me querer me cobrar agora deu a abrir a casa às 9 vai esperar agora uma coisa sobre o tempo é assim se você tem esse show no dia lá cara cada show é importante independente de onde é é tão difícil às vezes você tem uma agenda você sai pra tocar então você estar disponível pra passar som sabe chegar mais cedo com calma isso tudo faz sentido no profissionalismo na conduta e resolver o problema né eu acho que isso que você tá falando sobre horário sobre o foco né quantas vezes eu vou estar passando som aí alguém tá no celular aí na hora que tipo aí até o cara pegar instrumento tirar tudo você já perdeu o foco que tava ali outra coisa importante passar esse som que a gente não falou a passar esse som é o show valendo então que você vai tocar você tem que tocar pra valer isso eu adoro esse tópico porque isso eu adoro isso é tipo assim nossa mas você toca assim na passagem de som imagina no show imagina no show tipo assim eu toco é muito doido isso né porque parece uma coisa tão simples mas não é né tipo assim e isso cara eu tô falando é muito comum é tipo assim eu vou te falar segura músico segura a energia o play à vontade só para o do show é tomei aqui e tipo assim e aí eu digo né principalmente quando você tá falando do instrumento que é a bateria né que é totalmente dinâmico né é você muda completamente o som você muda a dinâmica do palco inteiro dependendo do jeito que você toca velho então assim se você não entrega o que você né e eu não tô falando de sobre o volume de só espancar a bateria nada disso eu tô falando de ser coerente com o que é que você tá fazendo né tipo assim qual que é o som que você faz é esse então beleza não existe outro é você não vai passar som de outro jeito eu digo mais e isso aí é assunto para outras coisas porque tipo assim para mim isso é em qualquer lugar da vida se eu sentar aqui para tocar agora eu vou tocar igual eu toco eu não vou fingir que eu toco não tem não tem como é que fala não tem treino e jogo nesse game é uma coisa só eu acho que então esse lugar então do foco é dessa preparação é de você agilizar né assim tem pouco tempo o que é importante você passar primeiro é o que tá pronto né o que tá pronto vai outra coisa planos ABC reserva né você não pode levar só um PDS para ligar a guitarra sabe leva dois três muito bom e saber também chave de afinação cachimbo de bateria baqueta que eu acho que eventualmente a gente vai falar mais sobre isso também mas é tipo assim corda de guitarra é tipo assim o tamanho do evento né porque você tem que lembrar disso se você tá tocando num palco de cinco metros ou de vinte o seu cabo que sai do seu amplificador que vai chegar na sua pedaleira lá na frente tem que ter três metros ou dez eu já fiz show com baixista com cabo assim ó três, dois, meia de altura assim ó não na frente virou até uma rede virou uma corda é e isso assim cara se você tá num violão em voz num bar e se o e se o seu PDS estraga você não faz o show né então o que que é isso mínimo de preparação de plano pro show acontecer né é questão do horário conduta do play tocar pra valer o que mais é acho que tudo isso acho que eu acho que a gente eventualmente vai igual tá falando toda hora a gente vai voltar nesse assunto porque isso tem a ver com essa com um pouco dessa da profissionalização né e do que que é que a gente tá chamando de profissional porque muita gente tem um pouco de é quase um preconceito né é uma parada muito doida assim confundir o tamanho com o profissionalismo assim ou tanto de dinheiro ou tamanho da estrutura cara ser profissional é ser profissional ponto qualquer tamanho eu vou tocar no boteco sobre você né e não sobre onde você está exatamente não só sobre você e mostra o onde você tá pra onde você tá indo também exatamente o que que você tá você tá indo pra onde né depois dessa eu acho que é isso é porque isso é maravilhoso fechamos por aqui e vamos falar mais sobre isso comentem entra aí isso é legal falei que era legal muito bom eu tinha razão valeu galera valeu turma até a próxima tchau